Olá pessoal, essa é uma mesa Laube de Rete, linda mesa, são quatro pés recurvos, lindamente entalhados, a riqueza do detalhe, com essa trava linda dos quatro pés, ricamente entalhada, olha que beleza, linda peça, alguns sinais de uso no tampo da mesa. É uma mesa muito antiga, linda mesmo, tem alguns machucados na folha do tampo, marcas de uso, leve estufamento na folha, é uma mesa clássica. Olha a perfeição desse mundo, ela possui o selo do fabricante. Considero que está em muito bom estado de conservação. Muito lindo. Obrigado. 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 Obrigado.